O 5G é um protagonista, mas o Brasil precisa fazer muito mais em infraestrutura de telecomunicações. O que é preciso fazer no curto e médio prazo para que mais infraestrutura chegue ao cidadão brasileiro? Exatamente, o 5G está sendo muito falado e tudo, mas ele já está em velocidade cruzeiro. Foi implementado rapidamente, por conta do formato até do edital do leilão, mas tem mais coisas que precisam ser feitas. A gente precisa falar muito de redes fixas, as redes fixas também precisam ser ampliadas, não só as redes de usuários, que são muito importantes também, mas também os back halls, os links de longa distância, tudo isso precisa ser melhorado. As infovias vão ajudar bastante na região norte, que é bastante carente, mas a gente precisa ver tudo como um ecossistema. Não basta a gente só jogar tecnologia, 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 a gente precisa também que essa tecnologia seja usada pelas pessoas. Aí precisa que as pessoas tenham acesso a serviços, que elas consigam pagar por aquele serviço, que elas tenham acesso a dispositivos, celulares, tablets, computadores, e que elas saibam usar aqueles equipamentos. É preciso que hajam aplicações, como aplicações de governo eletrônico, por exemplo, que o Brasil é um dos líderes mundiais na parte de governo eletrônico. A gente tem o Pix, é uma coisa de inclusão digital violenta. A gente tem toda essa parte de aplicação também das empresas, que precisam digitalizar seus processos. Não é simplesmente pegar um processo, digamos, analógico e transformar em digital. Ele precisa ser repensado, visando aproveitar as coisas boas que as novas tecnologias apresentam. A gente precisa que a outra ponta funcione, porque você pode ter um aplicativo do governo muito bom, que marque uma consulta médica, mas quando o usuário vai lá, o cidadão vai lá, o médico tem que estar lá. Então, assim, isso faz parte de todo esse ecossistema. E a Rual procura sempre, nos países onde ela atua, ajudar os governos a criarem políticas públicas que permitam que a vida do cidadão seja melhorada, que a qualidade de vida melhore, que a educação melhore, a conectividade das escolas, a conectividade das empresas. Tudo isso gera ganhos imensos para a PIB, mas também gera ganho muito grande social. E a gente tem uma responsabilidade social, como líder de mercado, de prover o governo com as suas informações que permitem a criação de novas políticas públicas e que levem a essa nova qualidade, esse novo patamar de vida para o cidadão, que é quem sustenta esse sistema todo no final. Quando você fala de políticas públicas, qual seria uma política pública que hoje o Brasil precisaria aprimorar para levar mais serviços ao cidadão? Muito boa pergunta. Eu vou te dar um exemplo de política pública que foi bem feita, que foi o edital do 5G, onde o edital não é arrecadatório e que 90% do que for arrecadado vai voltar para o setor. Isso é muito importante, mas já está no passado. Você quer saber o que pode fazer. Então, aprimorar esse acesso do cidadão aos serviços, você estimular a criação de redes públicas. Uma coisa importante que está sendo falada pelo governo é tentar antecipar as obrigações do próprio 5G, dar algum tipo de estímulo para as empresas anteciparem a implantação, porque já estão antecipando muito. Você sabe que a obrigação até o final do ano que vem é as 27 capitais do Distrito Federal. As 26 capitais do Distrito Federal. E, no entanto, a gente já está com mais de 200 cidades sendo atendidas. Então, isso é porque as operadoras percebem esse espaço. A Anatel trabalhou rápido na liberação do espectro. Mas vamos estimular que mais cobertura seja feita, que se melhore a qualidade do serviço prestado, que já é boa, mas que sempre pode melhorar. E você ter aquela tão falada conectividade significativa, que é importante. Não basta você ter acesso ao serviço se a qualidade não é boa, você não consegue fazer aquilo que precisa. Então, são políticas que envolvem diversas áreas. Envolvem vários ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério de Planejamento. Tudo isso tem que estar envolvido e orquestrado para que não fique cada área do governo fazendo a sua própria política e com desperdício de verbas e todo mundo querendo inventar a roda. Vamos trabalhar na mesma roda de todo mundo. Então, nos países onde a gente atua, a gente vê isso. Os países que deram certo foram países onde se teve uma centralização, de alguma forma, nas políticas públicas ligadas à conectividade. Ele integrando isso como uma horizontal de todas as verticais. integrando isso com a educação, com a saúde, com a parte financeira. Tudo isso sendo interligado de forma harmônica e sob a orquestração de um só maestro. E isso é importante. E quem seguia esse maestro? Essa é a pergunta do milhão. Nos países que a gente acompanha, ou foi criado um órgão específico para isso, ou foi criado, ou no ministério, como por exemplo a Casa Civil, que faz um papel de coordenação entre os ministérios, equivalente à Casa Civil. Em alguns países, o vice-presidente da República ficou responsável por isso. Existem várias formas. A gente tem conversado com o governo já há algum tempo, mostrando que o ideal é que isso seja centralizado de alguma forma, mas sem engessamento. Porque se ficar dependendo de uma pessoa para decidir tudo, aí não anda. Aí a gente vai ficar mais alguns anos tentando fazer uma coisa que pode ser feita rapidamente. É apenas para dar a orientação geral, de forma que cada um vai saber a sua obrigação, vai cumprir com aquela obrigação, e isso vai fazer parte de um todo já devidamente orquestrado e arrumadinho para ter um resultado final consistente. E aí é aquele ecossistema bonito, onde todo mundo que está ali no ecossistema sobrevive, um não precisa matar o outro, e sem nenhum tipo de prejuízo, principalmente para o cidadão.